Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado ¿Quién va a ficar parado? Quero ver este futuro, parece que é uma loucura O reno vem ao meu lado, ¿Quién va a ficar parado? Oi, 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 oi É para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno o doida, vem pra dançar, futuro Oi, oi, oi Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dança Kuduro No te canses agora, tudo só vai começar, mueve a cabeça, dança Kuduro Música Música Sinto de uma sombra, da media vuelta, dança Kuduro No te quites agora, tudo só vai começar, mueve a cabeça, dança Kuduro Música 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 Música